No céu, uma camada de fumaça paira sobre a cidade. No ar, o termômetro já emite alerta de baixa umidade. E na terra, há razão do que piora tudo isso. Queimadas, que de agora pra frente devem ser ainda mais frequentes se a população não colaborar. Por fogo em lote, seja no monte de folhas da calçada, pode virar um grande incêndio. Aqui na frente tem uma cenaria. Eles colocaram fogo nesse lote baldio e o lote baldio foi pra dentro da marcenaria. Ou seja, do fogo no mato, passou pra marcenaria que agravou em muita situação. Aí tinha madeira, tinha serragem. E sem falar nas vizinhas, nas casas vizinhas, na população em si. Passou de um lote baldio pra área comercial e também residencial. Só no ano passado foram contabilizados 10.311 incêndios em vegetação e áreas agrícolas. Este ano, ainda não chegamos ao período crítico, que é setembro e começo de outubro. E o número já passa dos 4.800. Isso gera mais calor e contribui para a formação de barreiras que impedem a chegada de frentes frias. Podemos sim, nos próximos dias, durante essa semana, chegarmos a estado de emergência. É quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 12%. Na última semana, de acordo com o CIMEGO, muitas cidades do estado já chegaram a ter a umidade do ar na casa dos 13%, o que equivale à umidade de deserto. Isso deixa a região já em estado de alerta, deirando para o estado de emergência, que é quando a umidade do ar fica abaixo dos 12%. É preciso a atenção para evitar exercícios físicos e trabalhar embaixo do sol das 10 da manhã às 4 da tarde. Tem que beber muito líquido. Na atual situação, os bombeiros já atendem emergências provocadas pelo calor. O CIMEGO chegou no local e a vítima estava com deficiência respiratória. Já tem um quadro, né, que provavelmente já tem um quadro de saúde debilitado por questão de respiratória. E com essa baixa temperatura, desculpa, com essa baixa umidade e com esse alto índice de focos, de incêndio, infelizmente pode acontecer isso sim. Vale lembrar que quem for pego colocando fogo ou em qualquer atitude que possa provocar queimadas, responde criminalmente. Na cidade, vale o alerta para os cuidados nas regiões menos arborizadas. Evite atividades físicas no período da tarde, procura se proteger, beba bastante líquido, procure estar se hidratando, porque durante essa semana teremos temperaturas muito altas e umidade relativa bem baixa. E isso sim prejudica a saúde do ser humano. Obrigado. Obrigado.